Trânsito de transitar, de ir e vir. Somos livres para ir e vir, segundo a constituição, mas há regras. Sinais luminosos não são seus inimigos, nem estão arranjados de maneira a atrapalhar sua vida. Respeite, no entanto também observe, pois pode haver quem os não respeite. Transitar exige atenção plena, não fique olhando para o celular ao caminhar, guiar o carro, a moto, o ônibus, o caminhão, o avião, o helicóptero, nem quando pedalar a bicicleta. Estar com atenção ao seu caminhar é apreciar o caminho. Vou repetir, estar com atenção ao seu próprio caminhar é apreciar o caminho. Dirigir um dirigível, qualquer objeto que precise de alguém decidindo para onde ir e em que velocidade. Exige presença e atenção, mesmo que você já esteja tão confortável ao dirigir, que pense não estar mais atento. Se beber, se estiver sobre efeito de qualquer droga, não dirija. Lembre-se de que seus reflexos estão alterados e se cometer qualquer erro, não será acidente, será crime. Atenção ao dirigir. Aprenda a viver o agora, é o último livro que eu lancei junto à editora Planeta, Selo Academia. Este novo livro e outros livros, você pode encontrar no link aqui ao lado.